Música Fala rapaziada beleza Olá pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo que eu acho que muita gente vai gostar de saber Tipo, essa talvez pequena novidade Você pergunta, Wolf, por que uma talvez pequena novidade? Bom, galerinha, eu tava ontem vendo, tipo, organizando as playlists do canal e tal, né? E eu vi que família de youtubers foi uma série que vocês, mano, tipo, amaram aqui no canal, né? Pra quem é mais antigo no canal, família de youtubers era uma série onde eu fazia, tipo assim, as famílias Tipo, a minha família, a família do Resident, a família do caso, tá ligado? Tudo mais, dos nenos E ia fazendo vila, os empregos dele Então, mano, era muito legalzinho de se fazer, né? Mas, bom, infelizmente a série foi perdendo o hype com o tempo e tudo mais E ela acabou, tipo, sem mais nem menos, tá ligado? Não teve um fim, digamos assim Porque, por exemplo, era pra ter tido o casamento dos nens lá Que, mano, organizei várias coisas e não teve Era pra ter tido muita coisa, tá ligado? E não teve E, bom, eu vi que, tipo, mano, a série era muito legal de se fazer Juro, eu me divertia pra caramba fazendo ela E eu queria perguntar pra vocês Tipo assim, se eu trouxesse uma série, tipo, de família de youtubers Na segunda temporada Só que cada episódio, por exemplo Lá um chamava o Poker Ah, no outro chamava o Cássio Ah, no outro chamava, sei lá, o Luiz No outro chamava, mano, quem estivesse online lá na hora, tá ligado? O Pig, a Miz, a Coelha, a Bibi Qualquer pessoa que estivesse online no momento lá pra gravar Vocês gostariam, vocês, tipo, que gostariam de ver, tá ligado? Que eu tô querendo fazer Só que no modo survival mesmo, tá ligado, galera? Tipo, começar no survival mesmo e ir até o final, entendeu? Iria dar vários e vários episódios Mas, pra isso acontecer, galera Só depende de vocês, pessoal Bom, seguinte Você vai fazer o seguinte, galera Vai ter... Vai ter aí nos comentários Você comenta se você quer ou não quer a série, beleza? Que, mano, foi uma série muito legal Que, mano, mano Sério Foi muito louca mesmo fazer, velho Tipo Na época, os vídeos não pegavam assim Tanto as visualizações, tá ligado? Só que hoje em dia, mano Todas tem mais, tipo, 200 300 mil visualizações Que, mano Eu acho muito da hora Que a galera gosta e ainda vê antigamente, tá ligado? Então Eu tô muito com vontade de voltar Então, velho Se esse vídeo aqui tiver uma repercussão da hora Feedback for da hora Eu posso fazer aqui, beleza? Então, velho Comentem aí embaixo Se vocês querem a série ou não Beleza? Então, é isso aí, galerinha Só vai depender de vocês aí embaixo Então eu conto com vocês aí embaixo Com o like E com o favor de vocês Que é muito importante Com o comentário também Que é muito importante, beleza? E é isso aí, galerinha Bom Se o vídeo for legal Amanhã já começa a série Acho que vai sair 3h30 ou 6h30 da tarde Não tem um horário certinho ainda pra ela Porque Vou ter que encaixar ela no dia aí, né? Mas isso daí a gente resolve, tá ligado? Bom É isso aí, galerinha Então eu conto com vocês Eu espero que vocês curtam E apoiem aí Aqui embaixo também tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Hoje já saiu Dois vídeos no canal, galera Saiu Dimensão 1x, mano Muito louco E também saiu Pokémon 1 e 100 Então confiram aí Que tá muito legal Os vídeos, beleza? E é isso aí, galerinha Bom, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E já sabem Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Me segue no Twitter No Snap E no Instagram Que é nóis Então é isso aí, galerinha Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau